Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos começar a coletiva com o Marcelo. Ivano da RPC. Ivano da RPC. Bom dia Marcelo, bom dia a todos. Pensando nesse fim de ano aí, que é diferente dos outros, né Marcelo? Já que em outros anos é um período de férias. Como é que vai ser essa virada, tendo que jogar já no grupo? Bom dia Ivano. Com certeza é um ano diferente para todos nós. Ainda mais nessa época do ano, mas virada não vai ser diferente. Vai ser de muito trabalho, treinando hoje, treinando amanhã. Para chegar lá no dia 3 e fazer um bom jogo. Como é que você vê, vou complementar, desculpa aí, mas vamos fazer uma pergunta já. A questão da saída dos jogadores, né? Porque já é um time que estava entrosado, né? A questão de jogadores saindo agora, já pensando no planejamento da 2021. Como é que vai ser agora com essas mudanças? A gente fica triste pela saída dos companheiros, mas quem fica aqui, faltam algumas rodadas para terminar a competição. E nós temos que terminar da melhor forma possível. Se o clube achou que foi melhor dessa maneira, nós que estamos aqui, temos que... Faltam ainda 7 rodadas e nós temos que dar o nosso melhor para operar na melhor classificação possível. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Eduardo, Rafa. Eduardo, o clube. Obrigado, Rafa. Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Marcelo. Um grande abraço para você. Marcelo, assim como o Evandro disse, o ano de 2020 bastante atípico. Em 2019, pelo menos para mim, você foi o jogador mais regular do operário fioviário, chegando a disputar 32 dos 38 jogos disputados pela Série B do Campeonato Brasileiro. Como que as lesões e esse período do Covid-19 te atrapalharam nessa temporada 2020? Bom dia, Eduardo. Não, acho que não... Acho que atrapalhou todo mundo, né? Acho que se você for ver o número de lesões, acho que aumentou muito, não só aqui, acho que em todos os clubes, mas a comissão técnica sempre foi trabalhando nisso, em prevenção de lesão, mas às vezes é inevitável, às vezes elas acontecem e nós temos que estar preparados para isso, na parte da fisioterapia, tentando da melhor forma tratar a gente mais mais rápido para a gente já estar disponível à disposição para o treinador. E ainda sobre o jogo entre o Vitória, o operário vem numa sequência, enfrentando times que estavam na parte de cima da tabela, Juventude, Cuiabá, Ponte Preta, e agora pega o Pipe que está numa briga diferente, uma briga para escapar de perto da zona do embaixamento. O que esperar desse jogo lá em Salvador, Marcelo? Sim, a gente sabe que o Vitória não vem num momento bom, mas eles estão dentro de casa, então nós temos que respeitar o adversário, temos que ir para lá, dando o nosso melhor para chegar lá, tentar errar menos, que eu acho que vai ser um jogo que quem errar menos vai sair com a Vitória. Beleza, então Marcelo, um abraço para você, uma ótima viagem, feliz ano novo também. Totalmente, feliz ano novo a todos aí. E o Vanteiro vai ter uma conferência. Obrigado. E o Vanteiro vai ter uma conferência. E o Vanteiro vai ter uma conferência. E também, Afa, obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Na hora do Vanteiro. Vanteiro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Vanteiro. A gente vendo a saída dos jogadores, né, o clube já pensando em que fechar as contas de 2020, pensando no planejamento de 2021. Como é que está esse planejamento, né, com o clube? Como é que está sendo discutido isso, já pensando na próxima temporada, sabendo que a gente ainda tem sete jogos de Série B? Bom dia, Evandro. Bom dia, Eduardo. É... Evandro, a minha cabeça está completamente voltada para esses sete jogos da Série B. Acho que nós temos que... É... Tem muita coisa para acontecer ainda. Sete jogos é muita coisa de uma competição. E a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, nós temos agora o foco total para esse jogo dificílimo, que a gente tem contra o Vitória. Uma equipe que vive um ambiente conturbado. Que seja, talvez, um jogo como uma grande decisão para a equipe deles. né, porque se eles não conquistarem a vitória, tem condições até de entrar na zona de rebaixamento. Então, a gente tem que tratar da mesma forma para a gente não ser surpreendido lá em Salvador. É... Paralelo a isso, o clube, obviamente, como um clube, uma gestão completamente organizada e equilibrada que tem, vai fazendo alguns balanços, é... Sem que atrapalhe o desempenho esportivo na competição da Série B. Então, acho que... É... Obviamente que a gente está em contato diariamente. É... O clube deve seguir o seu planejamento, deve seguir a sua forma de pensar, sem que atrapalhe o nosso desempenho. Então, tudo é... 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 Obviamente, pensando no melhor para o operário. Valeu, passar para o Eduardo, depois eu passo para o Eduardo. Tá bom. Vamos lá então, estava esperando o Rafa Bom dia Matheus Costa, um abraço para você Tudo de bom, Matheus Ainda nessa Dispensa dos jogadores do fim Do contrato de empréstimo Na minha cabeça pelo menos ficam algumas dúvidas Principalmente no sistema defensivo O que se passa Na sua cabeça, você pensa Na nota que a assessoria de imprensa nos passou O Alex Silva está liberado para voltar aos treinamentos Mas você pensa em Jogar já o Alex Silva que está no período Sem atuar, logo na lateral direita Para já jogar contra o Vitória Ou improvisar o Fábio Alemão E o setor esquerdo, o que você pensa em fazer também Precisa fazer uma improvisação Não tem o Fabiano que não pode jogar O que você pensa em fazer nessas duas laterais Matheus, bom dia Bom dia, certo Eduardo O Alex Ele Ele Desde o nosso retorno Pós-natal Ele já está treinando com a gente E antes disso Ele estava em processo de transição Então ele já tem aí No mínimo 15 dias de treinamento Obviamente Num contexto coletivo Desde a reapresentação Que foi no dia 26 Mas fisicamente A gente está analisando O dia a dia Obviamente nos treinamentos Mas acredito que ele aguente Uma carga extensa De uma partida Talvez não o jogo todo Mas grande parte do jogo Vai depender muito De como vai ser a partida também Mas com certeza Mais que um tempo Ele tem condições de atuar A gente está analisando No dia a dia Se ele vai ter condições Técnicas e táticas também Porque o jogo não depende Só da parte física Com isso a gente está fazendo Um revezamento Tanto com ele Quanto com o Fábio Alemão Quanto com o Renier Não vai fugir Dessas três situações E do lado esquerdo Da mesma forma Caso o Alex tenha condições O Fábio Alemão Como já atuou ali Também tem condições Ou o Renier também É um atleta Que pode atuar ali também Então a gente está Analisando e variando No dia a dia Para ver a melhor linha de quatro Que a gente pode formar Beleza, Matheus Obrigado Osíris Osíris É rádio impacto Agora está Bom dia, Osíris Igualmente O time do Rio Que tudo é certo Começa o ano já Ganhando lá Em Salvador Qual a perspectiva Que você tem Diante de um adversário Que está se debatendo Com um índice Enorme Para o rebaixamento Um time que está Preocupado Um time que tem dificuldades Isso torna O jogo Para você De domingo Diante de vitória Muito mais complicado Ou você acha que não? Osíris Sem dúvida alguma Acho que sim Se a gente parar Para analisar Essas equipes Que estão Numa luta Diária Pela zona De rebaixamento Nessa reta final Para ninguém Ser surpreendido Que está jogando Contra eles Tem que fazer O seu melhor Porque Eu vejo o Náutico Nessa reta final Tendo um bom Futebol Figueirense Se reabilitou Está em uma sequência Muito positiva O Vitória Agora Vai ter todos os atletas À disposição Com exceção Do Ronaldo Goleiro Que é a grande dúvida Deles Mas Léo Ceará Que é o vice-artilheiro Da competição Para mim Um atacante incrível Vai estar de novo À disposição Vico Um beirada canhoto Vai estar novamente À disposição Fernando Neto Foi meu atleta Ano passado Eu sei de toda a qualidade Dele Vai estar à disposição Então o Vitória Está se preparando Desde o último jogo Para essa partida E eles sabem Que se eles não vencerem Eles podem entrar Na zona de rebaixamento Então sem dúvida alguma É um momento De mobilização deles E a gente tem que fazer O nosso melhor Estamos trabalhando Muito em cima disso Como eu já disse Para a gente não ser Surpreendido lá em Salvador Vai ser sem dúvida alguma Uma grande decisão Para eles E nós temos que encarar Dessa forma também Porque a gente sabe Que uma vitória Com 44 pontos Nos dá uma grande Margem De distanciamento Para o Z4 E um não resultado Favorável Nós temos que ligar Novamente Sinal de alerta Então é uma grande decisão Para ambas as equipes Nós temos que fazer O nosso melhor Estamos nos preparando Muito bem Para essa partida E espero que a gente Consiga reproduzir Tudo aquilo que a gente Está fazendo no dia a dia Só para completar Com você Matheus Já que a entrevista É matinal A gente tem que Usar da melhor forma possível Claro Em relação Estamos trabalhando Estamos trabalhando em cima disso Temos também De sobreaviso O Fábio Alemão Que já atuou Na lateral direita Então a gente está fazendo Essas duas situações E na lateral esquerda Caso o Alex tenha condições Nós temos também O Fábio Alemão E o próprio Renier Então a gente está trabalhando Em cima desses três atletas Fazendo as laterais Quem vai iniciar A gente está confirmando Até o dia 2 Fazendo nossos treinamentos Para ver quem vai estar Realmente em condições E qual vai ser a melhor forma De a gente montar Essa linha de 4 A gente está tirando Essas conclusões No dia a dia 35 graus de calor O Salvador preocupa Acho que é 35 graus Para eles Para nós também A gente não deve pensar nisso Obviamente que eles estão Mais acostumados Mas a gente Se a gente fizer um jogo Bem Estratégicamente Isso não pode influenciar A favor do Vitória Nós temos que Estar consciente disso Mas tem formas também De a gente minimizar Essa situação Muito obrigado Mais uma vez Feliz ano novo por você Muito obrigado Por tudo que você tem A gente está no Paraná E você O Rodolfo Mel E o Leandro E toda a equipe Desejando a você A seus jogadores E aos dirigentes Do clube E todo o coronavírus Temos 2021 Sem pandemia E com grandes resultados Mateus Obrigado Osíris Da mesma forma Para você Para todos da rádio Ficamos felizes Com os comentários E pode ter certeza Que é tudo recíproco Da mesma forma Para todos vocês Obrigado 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 a todos Feliz ano novo Feliz ano novo E na sequência Desplanonismo coletivo Desplanonismo coletivo Desplanonismo coletivo